Quando ouvis, ressoando, mil batalhas fornoçais, guerras tristes destruindo, tantos mares já sem paz. Quando ouvis, fome e peste, neste mundo já sem luz, são sinais irrefutáveis do regresso de Jesus. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Por crescer a iniquidade, o amor esfriará. Diz a Bíblia que o mundo na aflição naufragará, mas o crente persevera e pratica só o bem, pois o mestre que esperamos, nós sabemos que já vem. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Cada dia é menos tempo, para o dia sem reinar. No advento do Messias, no regresso triunfal, Ele vem, ele vem buscar a igreja, que permaneceu fiel, entre glórias e aleluias, subiremos para o céu. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos sua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Há de ser maravilhoso, o reinado milenar, Satanás estará preso, e Jesus a governar. As nações do mundo inteiro, toda glória lhe darão, E o leão e o cordeiro, na mesma creia, passarão. As chueiras cristalinas, nos desertos vão brotar, Toda terra, glória lhe darão, se transforma em um bom ar. Não mais fome nem mais erras, injustiças sociais, Aleluia, amor a nada, venha ao reino da paz. Acercaria, néluia, amor a nada, venha ao reino da paz. Acercaria, óido, amém, eleva e o cabecinha, Acercaria, óido, amor a nada, venha ao reino da paz. Acercaria, óido, amém, eleva e o rio da paz. O marco, óido, amém, eleva e o rio da paz. Cachoeiras cristalinas nos desertos vão brotar Toda a terra florescendo se transforma no polar Não mais bobe nem mais perda de injustiças sociais Aleluia, Maranata, venha ao reino da paz Se há desarmonia em teu viver continue sempre avante Se parece tudo um sofrer continue sempre avante Não há alegria em teu lar e os desencontros são constantes Mesmo assim tu não podes parar continue sempre avante Siga com Jesus no caminhar Ele sempre vai adiante Jesus Cristo quer te orientar Continue sempre avante Quando der vontade de parar continue sempre avante Se te der vontade de chorar continue sempre avante Um cristão não pode recuar Em Jesus tem a força bastante Com coragem sempre avançar Continue sempre avante Siga com Jesus no caminhar Ele sempre vai adiante Jesus Cristo quer te orientar Continue sempre avante 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 Alerta, ó povos da terra O fim de tudo está chegando Ouvem-se rumores de guerras As nações estão se armando Destes terremotos nós já temos O mundo todo em confusão E este evangelho está sendo Pregado em todas as nações O sol esprecerá A lua o seu brilho não dará As estrelas cairão do céu Quando Jesus nas nuvens voltaram Falou o profeta Daniel A ciência se multiplicará Cristo está sendo provado A escritura não falhará Dores e tragédias nós teremos O mundo destruído O mundo destruído será Alerta, ó povos da terra Jesus a todos quer salvar O sol escurecerá A lua o seu brilho não dará As estrelas cairão do céu Quando Jesus nas nuvens voltar Alerta, ó povos da terra Jesus em breve voltará Haverá sinal no sol e na lua Tudo está se cumprindo Jesus, o seu povo vem buscar Só Deus é quem pode nos salvar Em Jesus o abrigo está Alerta, ó povos da terra Jesus em breve voltará O sol escurecerá A lua o seu brilho não dará As estrelas cairão do céu Quando Jesus nas nuvens voltar As estrelas cairão do céu Quando Jesus nas nuvens voltar Muito tempo já se faz Desde que eu vim voltar E o Senhor Jesus um dia voltará Parecia tão real Que hoje posso pressentir Quanto perto está o meu Senhor de vir Vejo os sinais em toda parte As estrelas cairão do céu A lua o seu brilho não dará A lua o seu brilho não dará E o seu brilho não dará O seu brilho não dará Pois o mestre vencerá Vejo os sinais em toda parte Ansiedade vem em pleno ar Ama Deus com sua compaixão Porque de perda a regressão está Orienta-me, Senhor, na vida Orienta-me, Senhor, aqui Orienta-me, Senhor, te peço Necessito, meu Senhor, de ti És o alvo da minha esperança És a bússola do meu bater És a escada que me leva à vida És a estrada que me leva ao céu Orienta-me, Senhor, te imploro Pois se choro é porque sou mortal Mas além da morte terem vida No esplendor da casa paternal Orienta-me, Senhor, querido Pois enfraquecido está meu ser Faz de mim um instrumento vivo Vem usar-me pelo teu poder Quero ser trabalhador no campo E a semente espalhar assim Quero ser o verdadeiro crente O meu Deus O meu Deus vem habitar em mim Orienta-me, Senhor, te imploro Pois se choro é porque sou mortal Mas além da morte terem vida No esplendor da casa paternal Dizem aos filhos de Israel que marchem Dizem aos filhos de Israel que marchem Que porta ao mar Areia, o sol, o arrebol A noite escura Em serena madrugada Sim, ouviu-se a clarinada Sim, ouviu-se a clarinada Do grandioso general Eis a hora triunfal Foge a noite e vem o dia Corajosos a marchar Enfrentando os inimigos Enfrentando os inimigos Para Canaã chegar Dizem aos filhos de Israel que marchem Dizem aos filhos de Israel que marchem Que importa ao mar Areia, o sol, o arrebol A noite escura Ó soldados destemidos O clarinja ressoou Para a luta sem temer Pronto e sempre a combater Enfrentai sim os perigos No caminho da vitória No caminho da vitória Condenou do conquistai Os laureis da imensa glória Dizem aos filhos de Israel que marchem Dizem aos filhos de Israel que marchem Que importa ao mar Areia, o sol, o arrebol A noite escura 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 Dizem aos filhos de Israel que marchem Dizem aos filhos de Israel que marchem Se eu estiver em alto mar Eu sinto a presença de Deus Se nas selvas Se nas selvas me encontrar Eu sinto a presença de Deus Se eu estiver em casa Se eu estiver em casa ou na igreja Seja onde for que eu esteja Eu sinto a presença de Deus Quando caminhando vou Eu sinto a presença de Deus E se trabalhando estou E se trabalhando estou Eu sinto a presença de Deus Se feliz minha alma está cantando Ou se está meu coração chorando Eu sinto a presença de Deus Quando o dia vem raiando Eu sinto a presença de Deus E se a noite vem chegando Eu sinto a presença de Deus Posso estar num temporal violento Como um dia claro e calmo o vento Eu sinto, eu sinto a presença de Deus. O amor é fruto de um coração temente a Deus. Quem crê em Deus sente o amor no coração. Só pensa em paz, harmonia nos momentos seus. E sempre pronto a estender a sua mão. No seu interior a paz reinando está. Pois sente a paz em todo o seu fulgor. Sempre é feliz com aquilo que o Senhor lida. Só sabe amar, só vive o amor. O amor existe, queridos meus. Ele nasceu no coração de Deus. O amor existe, existe sim. Porque eu sinto o amor em mim. Só é feliz nesta vida quem viver o amor. Pois é o amor a essência do viver. Amando ao próximo, assim nos manda o Senhor. É bem feliz quem a manda o compreender. Que é bem melhor o sorriso a desabrochar. Como se abrochar, como se abrem pétalas a flor. Braços abertos e prontos para abraçar. Lembrando que Deus é amor. O amor existe, queridos meus. O amor existe, queridos meus. Ele nasceu no coração de Deus. O amor existe, existe sim. Porque eu sinto o amor em mim. 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 O amor existe, queridos meus. Que queridos, queridos meus. Eu sinto o amor imune. Ora, para Kansas. Podeu Não pense que nosso Deus o terá por inocente Você conhece a verdade, mas prefere andar errado Não brinque com esta vida, pois a morte é sem aviso Tem que ser filho de Deus pra morar no paraíso Deixe de ser enganado, a igreja o espera O caminho do pecado para a perdição o leva Os seus pais estão orando para o retorno seu Não seja filho das trevas, seja o filho de Deus Troque a guerra pela paz, troque as trevas pela luz Do jeito que você faz, está longe de Jesus Não seja tão insensato, a mensagem você entende Seja o filho de Deus, não seja só filho de crente Deixe de ser enganado, a igreja o espera O caminho do pecado para a perdição o leva Os seus pais estão orando para o retorno seu Não seja filho das trevas, seja o filho de Deus Aquele que não ama não conhece Deus Aquele que não ama não conhece Deus Aquele que não ama não conhece Deus E não terá o nome escrito lá no céu Não fale mal do próximo porque é pecado Quem julga seu irmão também será julgado Se tu estás em pé, cuidado para não cair Conserta tua vida para não cair Conserta tua vida para com Jesus subir Aquele que não ama não conhece Deus Aquele que não ama não conhece Deus Aquele que não ama não conhece Deus E não terá o nome escrito lá no céu O crente pra ser crente e também um bom cristão Tem que perseverar, vigilante em oração Crentes murmuradores lá no céu não entrarão Porque o nosso Deus não é Deus de confusão Aquele que não ama não conhece Deus Aquele que não ama não conhece Deus Aquele que não ama não conhece Deus E não terá o nome escrito lá no céu Você que guarda mágoas contra o seu irmão Cuidado que o Senhor pode lhe pesar a mão Abre o seu coração Abre o seu coração dando lugar somente a Deus E assim você terá seu nome escrito lá no céu Aquele que não ama não conhece Deus Aquele que não ama não conhece Deus Aquele que não ama não conhece Deus E não terá o nome escrito lá no céu Os dias são maus Os tempos difíceis Eu já não suporto nem ler os jornais No planeta arde um fogo covarde E fazem alarde os homens sem paz O abismo engole milhares de vidas Que descem perdidas a cova cruel Mas enquanto isto, os salvos em Cristo Cantando esperam, olhando pro céu Volta Jesus, mas volta logo Pois a terra se desune E em toda parte a injustiça está impune E o amor de muitos desfriando está Volta Jesus, mas volta logo Pois a tua noiva amada Está sofrendo, vendo tanta coisa errada Por favor, Senhor Volta logo Os homens te negam E se desagregam Os jovens se entregam A vícios venais A imoralidade invade a cidade Meu Deus, a maldade está sendo demais Por isso a igreja Orando almeja Ó Cristo que seja Vem logo A pogeu Em que o alarido Dos santos remidos Se ouça subindo A glória de Deus Volta Jesus, mas volta logo Volta Jesus, mas volta logo Pois a terra se desune E em toda parte a injustiça está impune E o amor de muitos desfriando está Volta Jesus, mas volta logo Volta Jesus, mas volta logo Pois a tua noiva amada Está sofrendo, vendo tanta coisa errada Por favor, Senhor Volta logo Volta logo Para nos buscar Por favor, Senhor Volta logo Para nos buscar Volta logo, Jesus Quem da vida sofre o açoite Seja dia, seja noite Se está sempre em rumo incerto Vê um árido deserto Acercar-lhe o viver Enfrentando sofrimento Em tristeza e tormento Em cruel desilusão Não conhece, seja noite, seja dia Sempre a fim do coração Sempre a fim do coração Tem você desejo na alma De alcançar no mundo a calma De ter paz e ser feliz Deixe o seu pesado fardo Com Jesus o mestre amado Com Jesus o mestre amado Que também faça o que eu fiz Comece nova jornada Com Jesus na caminhada Tenha-o no coração Jesus Cristo é a solução Jesus Cristo é o companheiro O amigo verdadeiro Jesus Cristo é a solução Jesus Cristo é o companheiro O amigo verdadeiro Jesus Cristo é o companheiro 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 Pau, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não vivo mais nas sombras do mal Minha alma agora é jovial Pau, aleluia, eu vi a luz Pau, pau, cego, apague ar Cansado, aflito, pus me aclamar Então um dia eu vi Jesus Oh, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza Sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh, aleluia, eu vi a luz E água ao tolo, em direção Ao triste curso da perdição Agora sim vem-me, meu Jesus Oh, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza Sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza Sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh, aleluia, eu vi a luz 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 Anunciando que o tempo do fim está pra chegar Sem perceber que a porta da graça está se fechando O homem viu, continua a pecar Mas quem pedir o perdão de Jesus será perdoado E pelo sangue de Cristo lavado Quando a trombeta de Deus ecoar Para o encontro com Cristo no ar Seus escolhidos vão com Ele morar Temei a Deus, ó povos, perto está o fim Com o fim dos tempos, para o mundo virar Temei a Deus, ó povos, perto está o fim Com o fim dos tempos, para o mundo virar Bebem a Deus, ó povos, perto está o fim Com o fim dos tempos, para o mundo virar Temei a Deus, ó povos, perto está o fim Com o fim dos tempos, para o mundo virar Com o fim dos tempos, para o mundo virar Temei a Deus, ó povos, perto está o fim dos tempos, para o mundo virar